Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver. Pecuária familiar e preservação do bioma pampa é tema de tarde de campo em Balneário Pinhal. Produtor de leite tira férias? Como uma família organizou a produção e tirou 30 dias de férias sem prejudicar a produção de leite? E a convite de uma telespectadora do Rio Grande Rural, nós fomos conhecer receitas da região de São Francisco de Paula. Uma tarde de campo sobre pecuária familiar e preservação do bioma pampa foi realizada na propriedade de Claudete e Celomar de Lima Silveira, no distrito Fortaleza, em Balneário Pinhal. A tarde de campo de pecuária familiar e preservação do bioma pampa reuniu mais de 150 pessoas em Balneário Pinhal. Na propriedade de Claudete e Celomar, produtores de 11 municípios da região acompanharam as cinco estações organizadas e aproveitaram para tirar dúvidas sobre o tema. A atividade teve como destaque a importância do bioma pampa e o melhoramento do campo nativo, preservando as espécies existentes e fazendo o manejo adequado. Para mim é muito gratificante estar esse povo todo reunido, através da EMATER, dos técnicos, com a ajuda deles. Está acontecendo esse evento, uma coisa que eu não esperava que realmente ia. Assim a gente fica surpreso e, por mesmo tempo, feliz por estar acontecendo. Essa família foi beneficiada no programa do projeto da CPFL, que é o melhoramento do campo nativo, mas é uma família muito especial porque ela vê nos projetos de extensão e também voltado para a agricultura como uma oportunidade de se manter na propriedade, melhorar o que já tem e melhorar também o manejo, melhorar as condições da família permanecendo no campo. Estamos sempre em busca de serenidade. Tranquilidade e descobertas. É no turismo que muitas vezes encontramos a resposta. Hoje te convidamos para conhecer com a gente mais sobre Porto Veracruz. Contamos com o Paredão de Pedras, que é localizado próximo à cidade, o Salto do Roncador e o nosso Rio Juguai, que é apresentado ao fundo. Também contamos com áreas de lazer, que são os balneários e todo o comércio que fornece seus produtos nos finais de semana e durante a semana também. Essa santa aqui é Nossa Senhora de la Asunción de Encaraguá, em Bororé. É uma réplica fiel da santa que está no município de La Cruz, na Argentina. Ela vem aqui para representar toda a Batalha de Embororé, que foi disputada aqui ao ladinho de Porto Veracruz. É uma santa muito importante aqui para a comunidade e que mostra as raízes, mostra toda a forma que ela foi encontrada pelos indígenas aqui durante essa Batalha de Embororé. O famoso Paredão de Pedras já foi muito estratégico em um dos principais fatos históricos da região. A Batalha do Mambororé, ocorrida na confluência entre o Rio Uruguai e o Rio Mambororé, divisa de Porto Veracruz, do lado brasileiro com Panambi, município argentino. Um confronto que ocorreu há mais de 380 anos. Saíram vitoriosos os nativos guaranis, ora atacados pelos bandeirantes, na época conhecidos como caçadores de índios. Estamos num lugar muito privilegiado, né? Esse local aqui foi fundamental para a vitória que os guaranis obtiveram em 1641 na Batalha do Mambororé. Aqui, nesse Paredão, nesse platô aqui em cima, existia um ponto de vigília, onde os guaranis tinham essa visão aí de observar a aproximação dos bandeirantes, onde eles puderam se organizar, então, para, no dia 16 de março de 1641, vencerem a Batalha Guaranítica de um dos 30 povos guaranis. O turista se sente atraído para visitar o município através de uma série de fatores. Entre elas, nós podemos citar as belezas naturais locais, que nós encontramos em vários municípios da região. se sente atraído também pelas características culturais, pela gastronomia local, pelo artesanato, né? Que vem aliado também à questão cultural. E também podemos citar todo o acolhimento, toda essa parte de histórias locais que podem ser vendidas junto com o turismo. Então, ele movimenta toda uma cadeia, né? Que pode potencializar toda uma economia local. Para que este contexto fosse consolidado, o município se organizou. A comunidade comprou a ideia, junto com a administração e outras instituições, para criar um ambiente propício ao turismo. Então, Porto Veracruz se destaca pelo turismo natural que nós temos. Nós pensamos e estamos trabalhando nesse sentido, em divulgar as nossas potencialidades para a região, para o Estado, enfim, né? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos não só o lado financeiro do turismo, mas o lado que podemos viver em harmonia, natureza e ser humano, né? Então, é isso que nós buscamos através do nosso turismo natural aqui em Porto Veracruz. Primeiro, a vocação que nós estamos descobrindo já há muito tempo, nós estamos apenas evidenciando aquilo que nós já sabíamos. E nós acreditamos que, para fazer essa, atrair o turista para a nossa região, nós precisamos dar infraestrutura total. A pessoa deve vir aqui e se sentir bem. Então, a administração, como a comunidade, como um todo, inclusive a Emateria, é peça fundamental nesse processo de engajamento da comunidade com o turista. Nós estamos fazendo o melhor possível, né? Para que isso aconteça. Neste ano, construímos, estamos finalizando o Plano Municipal de Turismo, que vai ser um importante documento que norteará as futuras ações que serão desenvolvidas para o turismo de Porto Veracruz. E, então, o Conselho se estruturou para comportar essa demanda também. Estamos buscando nos qualificar e fazer encontros periódicos, enfim, para discutir turismo para Porto Veracruz. Todos são membros da administração municipal, membros da sociedade civil e também de entidades representativas do município. A Emateria é uma delas. E tem novidades chegando. Encorajados com o novo contexto em construção, Marli e Moisés inauguraram em outubro de 2021 a pousada Casarão. O pessoal achava tudo muito bonito. Daí chegava uma pessoa que dizia, meu Deus, você já pensou em abrir um restaurante? Não. Chegava o outro. Meu Deus, isso aqui seria um lugar para um café, para uma pousada. Mas nós, sem recurso e sabe como é que é. Aí vinha pessoas, tiraram fotografia. Aí daí começou de vir, assim, veio o Dias de Santa Rosa com o fotógrafo para tirar fotografia de 15 anos. Podia tirar aqui. O pessoal, os domingos de tarde, invadinha-se aí para tirar foto, pedia sim. E foi, e foi indo, foi indo, foi indo. E daí eu sempre dizia, vou abrir uma pousada. Eu dizia para mim, assim, para o Moisés, vamos abrir uma pousada. E daí um dia chegou a Maiara. Acho que ela é responsável, com um convite, que na segunda de noite ia ter uma... Não me lembro o nome da... Foi evento da... Ela ia ser... Ela ia achar ela do turismo, não sei o quê, que ela ia estar indo numa palestra para nós ir. Daí a gente foi. Daí começou. Daí a Maiara já me falou, Marli, tem um pessoal que está querendo vir para a Veracruz, tomar um... E querem tomar um café. E eu falei que você ia começar a dedar. É, e o pessoal, a Imatera mesmo. Daí já veio a Imatera. Daí já veio a Imatera. Daí já veio aí, começaram as reuniões. O pessoal, a Maiara. Daí foi indo. Daí também. Daí veio as engenheiras, veio... Daí vem duas arquitetas, me dá umas ideias. Daí foi abrindo a mente, assim, né? Eu precisava de gente de fora me dizendo, não, tá bom assim, não tá tão velho, tá ótimo assim. Quem foram os donos desse casarão? Os donos foram meu pai, João Reinaldo Dani, e minha mãe, Erna Dani. Esse casarão tem 73 anos. Foi criado 12 filhos aqui. Mas era tudo sempre muito limpo. Isso. Isso. O sualho era branco, não se passava nada. As tábuas eram branquinhas, que eram lavadas de estregão de aço. Foi construída, isso aí, em... 1848. E agora que vocês receberam o primeiro grupo, o que vocês sentiram no momento que eles vieram aqui e visitaram? Como é que foi essa visita pra vocês? Foi muita emoção, assim, ó, eu até hoje não me caiu a ficha, não tô acreditando que ontem eu fui dar um café pra 25 pessoas aqui. E as pessoas vieram, assim, se sentir tão à vontade. Sabe, era tudo tão normal. Seguir, né, cada vez mais, mais cafés, comprar mais grupos. No fim de semana, nós temos três quartos, vamos ter três quartos disponíveis, ter sempre eles cheios, né? E, assim como vai entrando, a gente vai querer sempre melhorando, né, pai? Sim. Marli, ela gosta de lidar com as flores, né, pô? E eu ajudo nos quartos de grama, e quando precisam das outras coisas também, né, mas, né, é bastante servicinho, mas é gratificante. Eu gosto de público, eu gosto de gente. Entusiasmo que inspira e movimenta também outros setores. Nós temos aqui um microclima muito bom, né, pra produção tanto de frutíferas, né, que em outras partes do estado, ela demora um pouco mais pra estar no ponto de coleta. É que nós conseguimos antecipar essa produção, né, e além disso, né, com esse movimento de turistas vindo aqui pra Porto Veracruz, né, nós temos a possibilidade dos nossos agricultores, né, fazer uma produção de forma escalonada e garantir essa venda de um produto de qualidade durante todo o ano pra esse turista que vem. Temos algumas agroindústrias, né, tanto de melado, de açúcar mascavo, de panificados, né, de conservas e compotas, e com isso o nosso agricultor consegue agregar valor à sua produção e garantir também que o turista leve aqui um produto de qualidade aqui de Porto Veracruz. Turismo é organização. Turismo é conhecimento. Turismo é um mundo de descobertas. A gente já volta. A gente já volta. O evento que se tornou tradicional na região norte do estado já chegou à sua oitava edição. O Seminário Regional da Suínocultura foi realizado na última semana no município de Seberi, sendo uma oportunidade de reunir produtores, técnicos e lideranças envolvidas com o setor suínícola para debater sobre tecnologias, tendências e os desafios da atividade. A EMATER apresentou o diagnóstico da suínocultura na região e o case de sucesso da família Kist e Freuler, de Santo Cristo, no uso de biodigestores. As tendências, perspectivas e desafios da suínocultura e a utilização do biogás como energia renovável foram temas dos painéis apresentados pela AXURS e Embrapa. O seminário é uma promoção da EMATER através do Escritório Regional de Frederico Westphalen, Associação dos Municípios da Zona da Produção, Câmara Técnica Regional da Suínocultura e Prefeitura de Seberi, com apoio da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina e Associação dos Suínocultores de Seberi. A grande maioria das propriedades suínícolas elas trabalham no sistema de integração, então no sistema de produção a EMATER não tem interferência nenhuma e respeitamos muito isso. Mas existem várias ações que acontecem com a atividade na propriedade que a EMATER pode colaborar. Isso a gente está construindo desde 2014 com o manejo de dejetos dos suínos, os manejos do solo e da água onde são usados e a parte econômica também. Bom, agora nessa oitava edição, depois de um longo processo de discussão e capacitação de técnicos e produtores, nós decidimos incluir no seminário, além da palestra de cenários, desafios e perspectiva da atividade, trabalhar a questão do biogás como produção de energia renovável com o objetivo de levar cada vez mais a suinocultura numa produção sustentável. E, como sempre nos nossos seminários, nós discutimos assuntos, aprofundamos os assuntos, mas sempre tiramos alguma indicação. o pós-seminário. E o nosso desafio apresentado hoje foi uma capacitação envolvendo a Embrapa, ou seja, com a Embrapa como protagonista, para os nossos extensionistas, mas vamos convidar também técnicos de municípios, técnicos das integradoras, porque entendemos que é fundamental fazer o que fizemos lá em 2014 e até hoje, buscando mais conhecimento, mais informação para trabalhar bem a questão de manejo dos dejetos. E com a parte de energia renovável, nós também queremos fazer assim. Entendemos que o técnico tem que ter conhecimento para poder debater com os produtores a viabilidade ou não de um empreendimento que envolve a produção de biogás, a produção de energia. Aconteceu em Gramado Xavier o primeiro encontro de plantas bioativas da região administrativa da Emateras Card e Soledade. A programação contou com as palestras Produção e Mercado de Plantas Bioativas, Experiência da Farmácia Viva do município de Pontão e Homeopatia e Fitoterapia na Saúde da Mulher. Também foram realizadas oficinas sobre propagação de mudas de plantas bioativas, escaldapés, saúde da mulher e aromaterapia. E ainda, a inauguração do Horto de Plantas Bioativas do município. O evento teve por objetivo aproximar a temática das plantas bioativas, que são as plantas aromáticas, condimentares e medicinais, do público que tem maior capacidade de colocar todos os benefícios desta cadeia em prática. Os agricultores, com seu potencial de produção, os gestores municipais, criando estruturas para cultivo e uso, e também os profissionais da área da saúde, estudantes e público em geral. O primeiro encontro regional de plantas bioativas foi promovido pela Emateras Card, com o apoio da Prefeitura de Gramado Xavier. Como uma família organizou a produção e tirou 30 dias de férias, sem prejudicar a produção de leite. Nós já voltamos. Como é bom desfrutar de um período de férias depois de um ano inteiro de trabalho, não é mesmo? Mas como produtor rural, nem sempre isso é possível. E o produtor de leite, como será que tira férias? Você já pensou nisso? Pois em Venâncio Aires, a gestão da propriedade rural permite aos agricultores 30 dias de férias sem se preocupar com a produção de leite. Em 2011, os agricultores Marcelo e Liege decidiram investir na bovinocultura de leite. A atividade, que iniciou com oito animais, sendo alguns alugados de um vizinho, e em diversificação ao cultivo do fumo, hoje soma 22 vacas em lactação e uma produção média acima de 30 litros de leite por vaca ao dia. A nossa propriedade vem de uma sucessão já, nós somos a terceira geração, meu avô, meu pai, e agora nós estamos tocando a propriedade. A base aqui sempre foi a atividade, foi fumo e cultura, produção de fumo. E como eu e a minha esposa, a gente continuava nessa atividade, a gente precisava, buscava alguma coisa que desse uma receita mensal. tive uma renda alternativa. Por isso que a gente viu na atividade leiteira uma oportunidade para isso. Desde o início, os agricultores buscaram a profissionalização, tornando a produção de leite a única atividade da propriedade. A família investiu na construção da estrutura física, como galpão, e na aquisição de equipamentos, melhoramento e controle genético do rebanho, criação e recria de novilhas, qualidade nos alimentos conservados e na pastagem, entre outros cuidados. Em 2015, a família passou a integrar o programa de dietas para vacas leiteiras desenvolvidos pela Emateras Cara em Venâncio Aires. Com o cálculo nutricional, que é feito praticamente individual por vaca, não é individual porque a gente separa em lotes, mas a gente faz lotes de produção, a gente consegue fornecer para esses animais exatamente o que eles precisam para produzir mais e também a gente consegue dimensionar melhor a dieta e a nutrição desses animais para os animais que não estão produzindo tanto, eles não ganharem comida em excesso, que vai causar alguns outros problemas, como obesidade e também maior gasto para os produtores. Todos os produtores de Venâncio Aires que participam do programa de dietas para vacas leiteiras, eles têm uma redução do custo de produção e normalmente têm uma redução na compra de alimento conservado, porque a gente também trabalha o alimento de qualidade produzido na propriedade e aí como a gente consegue usar ele melhor. Essas são umas das características principais desse trabalho do programa de dieta para vacas leiteiras. Depois de um ano de trabalho, é chegado o momento das férias, do descanso. Mas quem trabalha com a produção de leite, consegue tirar férias durante o ano? Consegue. Como isso, Leite? Tem que se planejar bastante, mas dá para fazer. Vamos descobrir como? A gente vinha de outra cultura, e como é só eu e ele, ou ficava, largava tudo, ou dava um jeito de aproveitar um pouco mais a vida, porque daquele jeito que estava, não estava mais funcionando. Então, a gente decidiu, não, vamos adensar todos os partos, vamos ver se a gente consegue tirar umas férias. E aí a gente está tentando já há três anos. Esse ano deu bem, deu praticamente 30 dias sem ordem, que foi maravilhoso, né? Para conseguir o objetivo de 30 dias de férias, a família iniciou o trabalho de organização do período reprodutivo do rebanho. O planejamento faz com que as vacas concentrem o período de parto na mesma época, com maior concentração nos meses de abril e maio. Com as vacas secas no mesmo período, sem a ordenha diária, o manejo dos animais é restrito à alimentação, o que faz ser mais fácil contratar a mão de obra para cuidar do rebanho enquanto a família viaja. O que eu vejo como maior dificuldade na atividade leiteira é a própria ordenha. A vaca é muito de rotina, ela precisa que todo dia a ordenha seja feita da mesma forma. E nós aqui nos organizamos, uma ordenha do dia faço eu, outra ordenha do dia faz a minha esposa, mas a gente consegue fazê-la os dois de uma forma bastante parecida. E essa mudança de pessoas para fazer a ordenha que nos traria uma maior dificuldade e conseguir pessoas que trabalhem nesse horário, madrugada e final do dia, para fazer o manejo de ordenha é difícil. E tirando fora o manejo de ordenha, se facilita de se encontrar pessoas que possam alimentar as vacas. Daí, nesses momentos, quando as vacas não estão produzindo leite e a gente quer dar uma fugida, vou dizer assim, viajar, a gente contrata uma pessoa que faz a parte de tratar as vacas, de alimentar elas e manejar elas, botar para o campo ou não durante esse período. Os agricultores contaram com apoio técnico para organizar o período de reprodução dos animais, manter a sanidade do rebanho e ainda obter maior rentabilidade na produção. A família, ao longo do tempo, a gente veio trabalhando para concentrar mais os partos durante o inverno. Então, de um certo momento para frente, em 2018, para ali em 2019, a família começou a verificar que isso tem uma vantagem muito grande no preço do leite, principalmente. Porque, normalmente, no inverno, o preço do leite aumenta e o produtor acaba produzindo mais no inverno e estão recebendo um pouco mais pela produção de leite. Mas, quando a gente consegue observar que a gente consegue ter melhor alimentação no inverno, produzir mais leite no inverno, e a família entende isso, casando as duas coisas, as duas oportunidades nesse processo, a gente conseguiu pensar e projetar para um futuro de dois, três anos, lá em 2018, onde a família pudesse ter realmente um período de 30 dias, em torno de 30 dias, sem tirar leite das vacas. Então, a gente concentrou as inseminações durante o inverno, ali em junho, julho e agosto, para que elas parissem, então, em abril, maio e junho. Com isso, a gente contribuiu, com esse manejo alimentar, ajudando mais na parte de inverno, onde as vacas realmente precisariam ser inseminadas, entrar em protocolos de inseminação. Com a parte veterinária junto, a gente juntou esforços, onde a parte sanidade e acompanhamento veterinário junto com a nutrição bem balanceada, a gente conseguiu tirar o máximo das vacas nesse período. Então, a gente, além de expressar uma excelente produção, uma excelente sanidade, a gente conseguiu expressar uma excelente reprodução dessas vacas também. Esse trabalho, ele exigiu um planejamento anterior, né? Tanto de reposição, como de animais que iam ser descartados, né? Porque nem todos se encaixavam dentro desse período, né? Então, o Marcelo se programou com o número de novilhas de animais jovens para repor esse número de animais que estavam fora desse planejamento. E esse trabalho, ele envolve também não só a parte da reprodução, né? Envolve a parte das dietas, né? Esse animal, ele tem que estar bem nutrido, principalmente no pós-parto, para que ele volte a reproduzir e ciclar o mais cedo possível, né? Liege lembra que o planejamento, não só do período reprodutivo das vacas, mas de todas as ações da família, foi fundamental para que o casal e o filho, o pequeno Henrique, pudessem viajar. Tem que pensar bem, né? Não é só o manejo com as vacas que a gente tem que se organizar. Tem todo, depois tu vai ter todo, todas as vacas parindo no mesmo período, tu tem que ter lugar para esses montes de terneiro. Tu tem que ter... Pensar naquele período de pré-parto, onde todas as vacas não estão em pré-parto, tu tem que ter... Pensar que tu não vai ter dinheiro nesse período. Tu tem que te programar ao longo de todo o ano para conseguir fazer isso. Mas dá para fazer. Não é, assim... Fácil, né? Mas dá para fazer. Geram excelentes resultados quando a gente olha para a propriedade com um olhar mais gerencial, né? E essa família, a família do Marcelo e da Liege, eles fazem isso. Eles olham a propriedade com muito mais... com muito mais dedicação. As anotações que eles fazem na propriedade, da propriedade, são muito completas. As anotações individuais por vacas, a gente só tem o trabalho de vir aqui e compilar elas dentro de um programa, dentro de uma tabela, para daí poder enxergar melhor esses dados e aí tomar decisões em conjunto, né? A assistência técnica e extensão rural vem na propriedade, ela vem para ajudar as decisões que a família tomou para melhorar a produção. E nessa troca de informações, troca de ideias, dessa assistência técnica que a gente faz aqui, a gente consegue mostrar que a gente vem evoluindo, inclusive em média de produção por vaca a dia, ao longo do tempo, a gente está evoluindo cada vez mais. E com certeza, a decisão gerencial da propriedade, ela começa primeiro, porque a propriedade tem que tomar a decisão. Tomando a decisão de realizar um trabalho diferente, a assistência técnica, a EMATER, consegue vir e auxiliar a propriedade no que for necessário. A realidade hoje é que eu trabalho de uma maneira cansativa, mas eu tenho lá no horizonte, eu vejo que em março do ano que vem, eu vou ter o meu período de folga. como todo trabalhador assalariado que recebe trabalho de carteira assinada e com seus direitos. E é isso que nos estimula e nos faz todo dia levantar e procurar fazer funcionar esse sistema de trabalho. No próximo bloco, a convite de uma telespectadora do Rio Grande Rural, nós fomos conhecer receitas em São Francisco de Paula. Não perca! E a receita dessa semana vem de uma telespectadora que nos fez um convite muito especial. Conhecer a propriedade em que moram seus pais e fazer uma receita que foi premiada na festa do pinhão do ano passado como o melhor prato da festa. Música 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 Nós estamos em São Francisco de Paula na localidade Recosta e nós viemos até aqui para conhecer uma família que nos mandou uma mensagem através do WhatsApp nos convidando para a gente conhecer a propriedade e também conhecer uma receita que é muito famosa aqui na região. Vamos ver? Olá, bom dia! Bom dia! Foi aqui que nos convidaram então? Sim! Prazer, Dona Maria. Obrigada! Música Música Foi a Irene que nos mandou a mensagem, Irene? Sim, foi eu mesma. O que te levou a mandar essa mensagem e fazer esse convite para a gente? Eu convidei vocês para divulgar a propriedade da minha mãe e falar um pouquinho das coisas que a minha mãe faz do bolinho de pinhão do vinho quente de pinhão que foi premiado ano passado na festa do pinhão. Dona Maria, como é que é a produção de vocês aqui? Nós trabalhamos um pouco o pinhão, né? Mas mais é nas frutas, né? Os cítricos, que nós trabalhamos mais com os cítricos, as nozes pecã e a variedade de verduras, né? E vocês participam da feira do produtor aqui no município, né? Sim, faz 22 anos que nós estamos na feira do produtor, né? Tem a feirinha na Avenida Benjamin Constante, São Francisco. E faz 22 anos que nós temos a associação e daí participamos da feira. Todos os sábados nós estamos na feira, mas nós temos feira lá durante a semana toda, né? E você também é presidente da feira, né? Também da associação. Faz 8 anos que eu sou presidente da associação Sabor da Colônia e Boa Vista. E o que vocês vendem na feira? Na feira a gente vende frutas, verduras, doces, farinhaços, compotas, o bolinho de pinhão também a gente vende lá, né? E esse bolinho de pinhão que é vendido na feira, que foi premiado e que a gente vai aprender a fazer hoje, então? Sim, vamos aprender a fazer hoje. E também o vinho quente, é isso? E o vinho quente, aham. Vamos lá, então. Bom, e seu Hélio estava me contando aqui nos bastidores que antigamente não existia nenhuma araucária aqui nessa propriedade, né, seu Hélio? Foi a sua família que plantou todas as araucárias aqui? Todas que tem aqui, foi a família mesmo que plantou. Mas esses que estão produzindo aí foi todos eu. Quantas são? Tem umas 5, 6, eu estava produzindo já. Quanto de pinhão vocês colheram aí esse ano já? Esse ano deu um pouquinho, deu uns 50 quilos por aí. E qual é a época que vocês colhem aqui na propriedade? Fim de março estava começando a debolhar esse meu aqui. E ainda tem um pouquinho? Não, não tem mais. Esse já debolhou tudo. E é muito legal essa cultura aqui na região, né, que a gente vê toda essa cultura, né, com a araucária, a culinária aqui com o pinhão, que a gente vai conhecer hoje. Inclusive essa receita, Dona Maria e a Irene que estão aqui com a gente para apresentar essa receita, né, do bolinho de pinhão, que é tão famosa aqui na região. Sim. E com o pinhão aqui da propriedade, né? Sim. Sim. E essa receita vocês fazem durante a feira do produtor, né, e é vendida lá na feira também? Sim, eu sempre faço na feira e faço também na festa, porque o bolinho de pinhão, ele é um bolinho que é bom comer quente, né? Bem quentinho. Então eu já faço e já vou, comercializo na hora bem quentinha. E a Irene ajuda na produção? A Irene ajuda sempre na produção. Vamos para a receita, então. Para fazer o bolinho de pinhão, você vai precisar de meio quilo de farinha de pinhão, uma colher pequena de sal, um copo de água morna, um ovo, tempero verde a gosto e uma xícara de farinha de trigo. Bom, então eu vou apresentar para vocês a receita do nosso bolinho de pinhão. Primeiramente, eu tenho aqui a farinha de pinhão. Como é que se faz essa farinha de pinhão? Bom, a farinha de pinhão a gente pega, cozinha, bem o pinhão, cozinha ele ao ponto que abre a casca. Quando abriu a casca, senão o pinhão está bem cozido, né? Daí eu descasco ele e eu mou ele. Passo pela máquina de moer, né? Pode ser essas máquinas de moer carne mesmo ou por um mix processador, né? E daí eu mou e daí faço a farinha de pinhão. Colocando a farinha, nós vamos acrescentar um ovo, misturamos o ovo com a farinha de pinhão logo após, nós vamos colocar temperinho verde, salsinha e cebolinha. Nosso temperinho verde para nós dar um sabor ao nosso bolinho. aqui eu tenho um outro temperinho, que ele é alho, pimenta e salsinhas. Então a gente coloca também junto no nosso bolinho. A gente mistura esses ingredientes primeiro. Agora nós vamos colocar o sal. Misturamos. Acrescento água morna e farinha de trigo. Agora, para não colocar direto no pinhão com os temperos, eu vou colocar o fermento. daí eu coloco ele para misturar com a farinha. E vou misturando. Após estar pronta a nossa massa, agora nós vamos para a fritadeira com óleo quente a 200 graus, fritar o nosso bolinho de pinhão. Agora nós vamos fritar o bolinho. Então vamos colocar o nosso bolinho para fritar. Lembrando que o nosso bolinho temos que fritar ele bem devagarinho, não podemos botar no óleo muito quente, porque senão ele vai fritar por fora e por dentro ele vai ficar cru, ele não vai ficar bem fritinho. Então é agora, pôr de fritinho, ó. A gente vai testando com o garfo para ver se estão fritinho por dentro. Como estão bem os fritinhos, a gente espera que escorre bem o óleo e tiramos os nossos bolinhos. E aqui está pronto os nossos bolinhos de pinhão. E outra receita que também faz muito sucesso aqui na região, na Feira do Produtor e na Festa do Pinhão, né, Maria? É o vinho quente de pinhão que a gente vai fazer. O vinho quente de pinhão. Para fazer o vinho quente de pinhão, você vai precisar de um litro de vinho, meio quilo de farinha de pinhão, duas xícaras de açúcar, cravo e canela a gosto e casca de laranja. Então a gente começa aqui com o vinho, né? Eu uso sempre o vinho seco, né? Porque o vinho doce, daí eu já vou colocar o açúcar e ele vai ficar muito enjoativo. Então o vinho tinto seco, a gente coloca o vinho. Acrescentar o nosso vinho. Agora nós vamos colocar também junto a farinha de pinhão. Agora eu vou colocar cravo, um pauzinho de canela, o açúcar, a gente vai dar uma mexida antes de colocar no fogo para dissolver um pouco esse açúcar e misturar com a farinha de pinhão. Depois que tu mexe ele bem, daí nós vamos descascar uma laranja e nós vamos colocar a casca. Pode ser uma laranja de suco, qualquer laranja, qualquer cítrico que você pode colocar junto. Nós colocamos uma casquinha de laranja junto, mexemos e levemos ao fogo. Eu já tenho o vinho quente de pinhão prontinho. Agora você vê, a gente serve ele assim, ó. Aqui eu tenho um chantilly, que a gente bate o chantilly com o pinhão junto, com a farinha de pinhão. E servimos o nosso vinho de pinhão junto, ó. E assim é servido o nosso vinho quente de pinhão. E a gente está aqui também com a Lilian, que é da EMATER aqui do município de São Francisco de Paula, e a Emily, que é da Secretaria da Agricultura aqui do município, que vieram acompanhar aqui a nossa gravação. E também deixar um convite, né, para a festa do pinhão. Sim, que vai acontecer agora em junho, de 16 a 18 de junho, né. Então a Irene vai fazer o convite, que é uma das nossas produtoras que vendem na festa do pinhão. E quero convidar todos para prestigiar a nossa maravilhosa festa do pinhão. Muita música, muita gastronomia, muita cultura, que venham aproveitar tudo que nós temos a oferecer. E vir conhecer o bolinho, né, de pinhão. É, e venham conhecer o nosso bolinho de pinhão e o nosso vinho quente de pinhão. Direto do produtor aí na festa do pinhão, então em São Francisco de Paula. Lilian e a EMATER tem esse trabalho também na feira do produtor, né. Como é que é o trabalho aqui de vocês? A gente auxilia, né, com a Secretaria da Agricultura, a Prefeitura Municipal na organização do espaço da agricultura familiar, onde a gente tem diversos produtores comercializando produtos à base de pinhão e da agricultura familiar em si, né. Então é um espaço bem interessante de visitar na nossa festa e estão todos convidados. Vamos degustar então? Obrigada. Tá muito bom. Muito bom. E foi um estoque especial, né, do chantilly com martimelo, né, que nós temos aqui. Ah, sim. Muito bom. Delícia. Obrigada, Irene, dona Maria e seu Hélio, pelo convite e por nos receberem com tanto carinho aí na propriedade. Foi um prazer conhecer vocês. E obrigada também por nos ensinarem essas receitas deliciosas aí da região. E para quem gostou da receita, pode encontrar na Feira do Produtor, que acontece de terça a sábado, na Praça Podalírio Alves, na Avenida Júlio de Castilhos 444, em São Francisco de Paula. E fica também o convite para visitarem a Festa do Pinhão, que acontece de 16 a 18 de junho. E se você quer rever as nossas reportagens, acesse o nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com.br emateria.rs E neste ano, o Rio Grande Rural comemora 25 anos. E nós estamos preparando um programa especial para essa data. Então, se você já participou do programa ou assiste o Rio Grande Rural e quer participar aqui com a gente, manda um vídeo contando a sua história com o programa. Acesse o nosso WhatsApp através do QR Code que aparece aqui na tela ou, se preferir, anote o número 519-9640-5397. E pode enviar também para o nosso endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90-150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.